Segue com o TVC agora e vamos dar um pulo até Campo Grande, porque a Prefeitura de Campo Grande lançou um aplicativo para apoiar as medidas de segurança nas escolas. E a tecnologia será disponibilizada para todo o Estado e para o país, por meio da Frente Nacional dos Prefeitos. Quem chega comigo é ela, a Maria Eduarda Schindler. Falei correto o seu nome? Bom dia. Bom dia. Bom dia pessoal de Três Lagoas. A informação que eu trago hoje é sobre segurança na educação. A Prefeitura de Campo Grande lançou um aplicativo para apoiar as medidas de segurança nas escolas após a tensão vivida nos últimos dois meses no país. O nome do aplicativo é Educação Mais Segura e a tecnologia conta com um sistema de botão no pânico para acionar a guarda. Funciona assim. O usuário terá a pena pressionar o botão lateral do aparelho celular por alguns segundos, que logo será conectado com a guarda municipal. Automaticamente, o aplicativo envia a localização de quem está ligando e um áudio de até 5 segundos para que a pessoa informe o que está acontecendo na unidade escolar. E outra questão do aplicativo é que ele só poderá ser usado por funcionários definidos pelas equipes gestoras da aplicação do sistema, como a Secretaria de Educação. Então, somente professores, diretores e funcionários da escola terão acesso. A iniciativa é da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, a AGTEC, mas a Prefeitura não manterá o aplicativo somente nas escolas municipais de Campo Grande. Além das particulares, o sistema será distribuído para todo o Estado e até mesmo o país por meio da Frente Nacional de Prefeitos, como você disse. E agora vamos acompanhar, né, como será a implementação do aplicativo Educação Mais Segura e se outros municípios do Estado, como o Transladoras, irão se interessar nessa medida de segurança. Eu falei Maria Eduarda, mas é a Duda Schindler. Vamos aguardar então, né, Duda, aí para saber como que será feito esse investimento. Agora, a Duda Schindler, estreando aqui comigo, né, já tinha participado aqui do TVC agora, Duda? Não, é a primeira vez, Isael. Olha aí, ó, uma estreia nas alturas. Show de bola. Como é que está o tempo aí em Campo Grande nesta manhã de sexta-feira e de feriado prolongado para alguns? Isael, a gente está naquele sistema. Amanhece o frio e vai aumentando a temperatura conforme vai, né, passando o dia. E agora está 28 graus e a máxima é prevista para 30 graus. Que coisa, hein, mas também Campo Grande, também enfrentando aí essa amplitude térmica. De manhã frio vai esquentando e com certeza o tempo por aí também está bem seco. Duda, obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. Um ótimo final de semana para vocês. Um abraço a toda a equipe em especial, Duda. E eu quero que você entregue para essa querida que está atrás de você, que é a Patrícia, tá? Pode, mas é para entregar. Ó, o Isael falou ao vivo que é para entregar um abraço para você. Pode, mas vai ser entregue. Tá certo, Duda. Tchau, até segunda-feira. Tá aí, gente. Mais uma participação direto de Campo Grande. Duda Schindle.